Você já fez algum documentário da tua vida, Zico? Você já fez algum documentário? Não, não, não. Pô, você tem que fazer um documentário, velho. Contar essas histórias todas. Mas tem muita história do Zico já, da vida do Zico lá na internet, né? Tem, tem. É, mas tem que fazer um documentário do Zico, Zico. É, tem que ser uma coisa boa. A gente tá em negociação aí. Tem que fazer, Zico. Ah, vamos ver se saiu. É, merece. O Samurai de Quintino. Isso é genial. Falar o Samurai de Quintino, você começou a jogar, você tinha 14 anos, Zico. Não, no Flamengo, né? No Flamengo. É. Mas você jogava futsal e tal. Futsal, é. E teu pai era goleiro, é isso? Meu pai foi goleiro também. Meu pai foi goleiro. E ele te incentivou a... Não, meu pai não queria que nenhum filho jogasse bola, cara. Meu pai era do contra. Pô, e você tem irmão que já jogava. Meu pai, meu pai teve uma decepção muito grande. Por quê? Porque ele era goleiro de um time amador que foi tricampeão no Rio de Janeiro, municipal. E ele era o goleiro titular. E aí, isso foi 39, 40, 41. Quando ele acabou esse tricampeonato, ele foi chamado pra jogar no Flamengo. Ô. Só que o Flamengo, o patrão dele era Vasco. Ele trabalhava numa padaria. E naquele tempo, o jogador de futebol, pra ele, ele tinha que arrumar uma grana do trabalho. Tinha que trabalhar. E aí, o patrão dele virou e disse pra ele, se ele fosse pro Flamengo, o que? Ele ia perder o emprego. Puta da merda. O meu velho ficou, pau da vida. Tá louco. Não quis mais saber de futebol. Continuou no emprego. Passou até ódio do Vasco. E por causa disso, quando os filhos nasceram, meus filhos têm que estudar. Não quero saber nenhum de jogar bola. Caramba. E o irmão mais velho, o Antunes, Deus o tenha, ele estudava na melhor escola do Rio de Janeiro, que era o Pedro II. Pedro II. Pô, Pedro II ali na Marechal Floriano. Só passava quem é. Só passava quem é. Naquela época, pô, o Pedro II era difícil. É, e ele, meu pai falou e tal, tudo bem, era feliz com ele ter sido aprovado pra lá. E aí, ele recebeu um convite, foi treinar no teu time, no Fluminense. Mas, depois de dois meses, ele foi falar pro meu pai. E aí, ele falou, ó, Fluminense e tal, mas pai, pode ficar tranquilo que eu não vou parar de estudar. Eu vou continuar os estudos. Aí, ele conseguiu dobrar meu pai. Se formou, foi economista, foi professor da gama filho de faculdade. E, com isso, cara, o Nando virou jogador de futebol depois, o Edu também. Quando eu cheguei, a porteira já tava totalmente aberta. Todos os outros já tinham, né? Agora, uma coisa importante. Todos os seis filhos se formaram. Você é o caçula. Eu era o caçula. Então, sabe, eu em nenhum momento, eu quando fui pro Flamengo, eu vou jogar, mas não vou deixar de estudar. Mas você estudou o quê? Eu estudei, eu estudei escola pública primeiro, depois fui pra escola estadual aqui, passei no Rivadavia Corrêa, ali na central, ali, e tudo, pô, pública pra poder não dar prejuízo pro meu pai, né? Então, aí fiquei lá, fiz o que seria o científico, depois, passei e fui pra Castelo Branco fazer Educação Física. Se formou, cara. Se formou, cara. Você não era reprovado por faltas. Você tava servindo a seleção brasileira. O Brasil, o país. Porque até que a gente tenha, a maioria dos jogadores, eles estão com garoto, 16, 17 anos, assim, papai, e entra, aí ninguém estuda mais nada. Eles param ali no primeiro ginasial, param ali e tal. Lá no Japão, todos eles estudam. Não tem jeito. Que barato. Não tem jeito, é legal. É, mas é legal isso. Eu acho que, hoje mesmo, eu tava dando uma palestra pra toda a base do Flamengo, todas as categorias. Tu faz palestra? Faço, faço. O que você fala da palestra? Como é que é a tua palestra? É, sobre liderança, sobre... Hoje foi especial, foi o DNA do Flamengo, né? Experiências que eu vivi dentro do Flamengo pra passar pra garotada. Então, eu tava explicando pra eles a importância do estudo, né? Que, sabe? Exatamente isso. Eu nunca deixei de estudar pra jogar futebol. E hoje o Flamengo é um dos clubes que ajuda muito os garotos a estudarem, arruma escola pra eles, aqueles que moram, inclusive, na concentração. O Vasco tinha uma escola dentro de São Januário. Então, eu acho isso fundamental pra garotada. Claro. E, lógico que, na própria palestra, eu sempre falo isso do meu pai e da importância dele, que não queria nenhum jogador de futebol. Acabou tendo quatro na família. Fui muito louco, cara. Mas, pô, ele quando morreu, que ele foi e subiu, ele foi feliz pela educação que ele deu aos filhos, né? Então, isso é legal. 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 Isso é legal.